Olá pessoal, eu fui surpreendido agora com uma surpresa maravilhosa desses cães que fazem parte muito da minha vida. Então a gente que trabalha com isso sabe o que eu estou falando do ponto de vista emocional. As tutoras e os tutores do Kaléu e da Márcia, a Márcia foi lá para dentro, mas o Kaléu é o cara que chega e cola aqui comigo. Gente, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero dividir com vocês, não é o valor financeiro da coisa, econômico da coisa, mas sim o valor emocional e da importância. De você estar trabalhando com um animal desse, e quem conhece aqui minhas postagens aqui no Kaléu sabe que esse cão tinha um problema de agressividade e ainda está em alguns ajustes, mas com fé em Deus ele vai ficar 100%. E eu cheguei hoje para dar aula nesse cão e fui surpreendido. Olha que coisa linda, essa caneca que eu ganhei desses animais que proporciona. E olha essa frase gente, essa frase aqui é do Aaron Beck, que é o, vamos dizer, o percursor da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Diz assim, há mais na superfície do que no nosso olhar alcança. Aaron Beck. Aqui tem alguns chocolates para se deliciar, isso é bom, é legal, mas eu fico aqui com isso registrado. Como não trabalhar com amor com esses animais? Não porque eu fui surpreendido com essa lembrança que para mim significou muito. Isso representa a minha formatura do curso de psicologia, o qual eu formei recentemente, e os tutores lembraram de mim homenagear com isso. Eu fico muito grato aos tutores aqui, eu não estou falando o nome por questão de ética, mas o meu coração fala e grita. Nós dentro da psicologia sabemos que o silêncio é um grito, então eu estou gritando aqui de agradecimento e de emoções. É isso aí pessoal, eu estou agradecendo para trabalhar mais uma vez com o Kalel. E tem mais uma frasezinha aqui pessoal, que diz assim, cadê? Alegria evita mil males e prolonga a vida. Isso é de William Shakespeare. Eu estou quase chorando pessoal, mas vem cá Mab. A Mab, ela não é minha aluna, meu aluno é o Kalelzão aqui. Esse cão aqui, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, ele queria me acabar. Olha o laço de amizade que foi criado com esse cachorro e com essa cabelinha também que está sempre aqui presente. Observe que eu estou aqui fazendo o vídeo e ele aqui do meu lado, sem dar comando nenhum. Isso que é gostoso na nossa vida de que trabalhamos com cães. Até os próximos vídeos e até lá. Tchau.